Ó, então, hoje, eu tô muito feliz e eu trouxe um animal pra vocês conhecerem. Vocês querem conhecer meu animal? Mas não é o porquinho Ronky-Ronky, é um animal novo. É um animal assim ó, que vocês vão duvidar, mas eu trouxe ele, é? Não é um animal pequeno igual um cachorro, não é um animal pequeno igual um gato, um porco, mas sabe o que que é? É um cavalo. Vocês gostam de cavalo? Vocês acham bonito o cavalo? Então, vou apresentar pra vocês o meu cavalo, hein? É o meu cavalo de pau. Deixa eu pegar ele aqui. Com vocês, o meu cavalo de pau. Bate palma pra ele aí, gente. Ele corre muito, ele corre pelas montanhas, ele desce os vales, ele é um cavalo que tá sempre comigo, e ele é muito... Ih, seu cavalo arrebentou, e agora? O meu cavalo quebrou. O meu cavalo é novinho, minha mãe comprou pra mim ontem. Ih, e eu tava tão feliz de trazer o meu cavalo aqui pro pessoal conhecer, o meu cavalo tão especial. Vocês gostaram do meu cavalo? É, mas ele quebrou. E agora? Mas, eu tive uma ideia, eu vou reformar o meu cavalo. Sabe por quê? Eu sou um reformador. É. Quando algum brinquedo lá em casa estraga, eu arrumo. Eu colo. Eu parafuso. Eu conserto. Quem já arrumou um brinquedo aí? Ah é, vocês já arrumaram? Então vocês poderiam arrumar meu cavalo. E quebrou aqui ó. Eu acho que eu tô muito pesado. E quebrou no meio. Então como eu falei pra vocês né, eu arrumo as coisas, porque eu sou um reformador. Eu reformo. Sabe o que que é reformar? Reformar é arrumar aquilo que tá estragado, aquilo que tá errado. Ah, e sabe de uma coisa? Eu tô até me lembrando de um reformador muito importante. Vocês querem conhecer esse reformador? Sim. Chega aqui. Há muitos e muitos anos atrás, lá no continente europeu, num país que se chama Alemanha, existia um homem que se chamava Martinho Lutero. É. E ele era o quê? Ele era um reformador. Mas não era um reformador de brinquedos, igual eu. Ele era um reformador da igreja. E se tornou um dos maiores reformadores da igreja. É. Isso foi no século XVI. Há muitos e muitos anos atrás. Martinho Lutero, ele deixou de ser advogado. Deixou de estudar direito, para ser monge. O que que é monge? Você não sabe o que que é monge? Não. Vocês sabem o que que é monge? Não. Vocês não sabem o que que é monge? Não. O monge, é alguém que vai para um lugar muito bonito. Um lugar distante de tudo. Num castelo. Numa casa afastada. E lá, ele fica orando. Lendo a Bíblia. Buscando a Deus. Ele separa a sua vida, para servir a Deus. O monge, é aquele que estuda a palavra de Deus. Quem aqui gosta de estudar a palavra de Deus? Eu também amo estudar a palavra de Deus. Ele então, lendo a Bíblia, começou a perceber que a igreja estava ensinando coisas erradas. E ele começou a ensinar as coisas certas. As coisas que estavam na palavra de Deus. Coisas que agradavam a Deus. Ele então, fez uma lista, de tudo que a igreja estava fazendo de errado. Fez uma lista, com 95 pontos. Que é chamada, sabe de quê? 95 teses. E ele pregou com um martelo. As 95 teses. Na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Que era o lugar que ele morava. Ele foi lá e pregou a lista de erros da igreja. E por que que ele pregou nas portas? Não colocou no jornal, no Instagram, no WhatsApp? Isso mesmo, na época, não tinha jornal. Na época, não tinha WhatsApp. Não tinha Facebook. E sabe o que que tinha de fazer? Tinha de ir lá na porta da igreja, para saber as notícias do dia. As pessoas passavam, ó. Qual que é a notícia de hoje? Opa! A notícia de hoje é que... Nossa! Tem 95 coisas erradas da igreja. É. E aí... Todas as pessoas começaram a ler os ensinamentos de Martinho Lutero. Mas... Os líderes religiosos não gostaram disso. E o Papa, então, chamou Lutero de herege. Herege? O que que é isso? Vem cá. Herege. Significa que... Essa é uma pessoa que ensina a palavra de Deus errada. E ele ensinava a palavra de Deus de uma forma errada? Ele ensinava de uma forma correta. E ele era herege? Não. E aí, ele começou a sofrer perseguição. E ele teve de que se esconder. Ele foi se esconder num castelo. E lá nesse castelo, escondido, ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão. Porque todas as pessoas lá na Alemanha, iriam ler a Bíblia. E quem gosta de ler a Bíblia? Naquela época não tinha Bíblia, igual hoje a gente tem. Mas naquela época, então, as pessoas começaram a ler a Bíblia. Começaram a conhecer a verdade de Deus. E esse movimento, então, foi chamado, sabe de quê? Reforma Protestante. Vamos ler todo mundo junto? Reforma Protestante. Mais alto. Reforma Protestante. Ele não queria criar outra igreja, mas queria reformar a sua igreja. E como a sua igreja não quis ser reformada, surgiu, então, as igrejas protestantes. Sabe quais são as igrejas protestantes? Não, não sei, diz. Igreja luterana, presbiteriana, batista, metodista. Só tinha a igreja católica romana. Mas, a partir da reforma, começaram as igrejas protestantes. Que protestavam e diziam aquilo que é correto. Aquilo que a Bíblia ensina. E a reforma, ela pode ser resumida em cinco pontos. Que são chamados de cinco solas. Sola de sapato? Sola de sapato, não. Sola significa somente. E sabe quais são os cinco solas? Não, fala pra gente. Vamos comigo, ó. Repete aí. Só Cristo. Só Cristo. Só a fé. Só a fé. Só a graça. Só a graça. Só as escrituras. Só as escrituras. Só a Deus glória. Só a Deus glória. Sabe porquê, que é só Cristo? Porque eles estavam adorando e obedecendo outras coisas. E deixando Cristo. Eles obedeciam o Papa. Obedeciam os ensinamentos dos homens. Adoravam santos. Mas nós podemos adorar somente, Cristo. O segundo ponto é somente a fé. Eles precisavam crer em Deus. Se você não crer, você não vai ser salvo. E pra você ser salvo, você precisa crer em Jesus. O terceiro ponto é só a graça. O que significa isso? Naquela época, eles diziam assim. Você quer ser salvo? Você tem que comprar a sua salvação. Você tem que comprar um ingresso pra entrar no céu. O ingresso chamava indulgência. Isso tá correto? Não. Indulgência era comprar um ingresso pra entrar no céu. E a graça é de graça. Ela é um presente. Presente, presente você paga pra receber? Não. Presente é de graça. E Deus nos dá a graça. Você não precisa pagar pra receber nada de Deus. O próximo é somente as escrituras. A igreja da época, dizia que você precisava obedecer várias coisas. E a Bíblia não era o principal. Pra nós, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós amamos a palavra de Deus. E o último é? Somente a Deus, glória. Somente a Deus, glória. O que que isso significa? Significa que nós devemos dar toda a glória a Deus. Somente Deus, somente Deus é digno de receber a glória. As pessoas podem receber glória? Você vai dar glória pra outra pessoa? Não. Você vai dar glória para os personagens da Bíblia? Não. Você vai dar glória pra Moisés? Não. Pra Abraão? Não. Pra José? Não. Pra Maria? Não. Glória somente a? Deus. Só ele é digno de glória. Por isso a coroa, ó. A coroa é só para Deus. Só ele é digno de receber a glória. Então, esses são os cinco pontos, que são chamados de cinco solas, da reforma protestante. E o que que está escrito aqui, ó? Castelo forte é o nosso Deus. Você lembra daquele hino que a gente canta assim, ó? Castelo forte é o nosso Deus. Sabe quem fez esse hino? Martim Lutero, este homem que foi o reformador da igreja, que fez as 95 teses, que criou a base para os cinco solas, não foi ele que inventou os cinco solas, mas a base de tudo que ele ensinou, são os cinco solas. Ele fez então esse hino, castelo forte é o nosso Deus. Quem quer ficar nesse castelo? Quem quer refugiar em Deus? Então, fecha os olhos, bate uma mão na outra e fala assim, ó. Senhor Deus, eu preciso de uma reforma no meu coração. Porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou, pecador, pecador, faço coisas erradas, faço coisas erradas, mas eu sei, mas eu sei, que Jesus, que Jesus, que Jesus, veio, veio, para reformar, para reformar, o meu coração, o meu coração. E eu quero, obedecer, os cinco pontos, somente Cristo, somente a fé, somente a fé, somente a graça, somente a graça, somente as escrituras, somente a Deus glória, somente a Deus glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. E aí